Se você tem um vibrador como esse aqui, hoje nesse vídeo eu vou te ensinar quais são as principais formas de manter o seu vibrador sempre limpinho, quais os melhores cuidados que você pode ter pra manter o seu vibrador com você aí por muito, muito tempo. Pra você que não me conhece, eu sou a Emily, muito prazer, sou a Xiaomi de Influencer aqui na Mies, e nesse vídeo você vai aprender sobre os cuidados básicos com o seu vibro. Roda a vinheta! Nesse vídeo eu trouxe pra vocês três opções de carregadores com maneiras diferentes de carregar. O primeiro vibro, o mais comum e o mais acessível também, é o vibrador à base de pilha. É muito importante que você sempre utilize pilhas novas ao usar o seu vibrador. Se você usar a pilha que você usa no seu controle remoto da sua TV, pode ser que ele não funcione. Então invista em pilhas novas. Antes de comprar, é muito importante que você verifique se o seu compartimento do seu vibrador cabe uma pilha grossa ou aquelas pilhas fininhas, sabe? É muito importante que ao lavar após o uso, você não deixe a água escorrer pra esse buraco aqui, pro buraco da pilha, porque pode ocorrer de não funcionar mais, tá? Então quando você for higienizar, higienize somente a parte externa. Alguns vibradores de pilha, antes do uso, vem com um plásticozinho, um tipo de papel em volta, né? Pra proteger ali a partezinha que você coloca a sua pilha. Eu sei que vai dar vontade de jogar fora, mas não joga o seu papelzinho, porque ele vai fazer a sua bateria e a sua pilha durar por muito mais tempo. A segunda forma de carregamento mais comum é a que você tem que ficar procurando. Procurando o buraquinho, gente. Não sei se vocês já viram, mas esse tipo de vibrador aqui vem com um carregador diferenciado. Esse carregador, ele tem essa entrada diferente e você precisa localizar o buraquinho pra conseguir conectar. Não precisa fazer força, o buraquinho ele vem tampado, porque esse vibrador você pode utilizá-lo embaixo da água. Então, esse buraquinho, ele fica meio que escondido mesmo pra que a água não entre dentro do seu vibrador e aí danifique o seu brinquedinho, tá? Então, muito cuidado com o seu carregador, porque se você perder, você vai ter que procurar outro com essa mesma entrada. A terceira forma de carregar o seu vibrador, eu acredito que seja uma das mais recentes, né? Mais atualizadas. A tecnologia, gente, tá alcançando níveis, assim, absurdos, porque agora a gente tem carregador magnético. Esse carregador magnético é a coisa mais simples do mundo. Você só vai conectar, então é só você conectar que ele vai carregar o seu vibrador com o imã. É muito interessante essa forma de carregamento, por quê? Porque não vai danificar o seu carregador em nenhuma hipótese. O seu vibrador, ele vai durar muito mais tempo e o seu carregador também. Então, é muito importante quando você for realizar a sua compra no nosso site, www.mies.com.br, você avaliar qual é o tipo de carregador que você quer. Faça aí um bom investimento que você vai ter o seu vibrador com você por muito, muito, muito tempo, tá? É isso, você já conhece todas as formas de carregar o seu vibrador. Escolhe o seu lá no nosso site, experimente todos os nossos vibros, curta esse vídeo, comenta, se inscreve no canal. E até o próximo, tchau!